Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui no Terminal Rodoviário Tietê Estarei embarcando em mais uma viagem com a Nova Itapimirim Dessa vez com destino a Vitória Espírito Santo Eu paguei o valor de R$ 199,00 na passagem Eu comprei no próprio site da empresa Que é novitapimirim.com.br E está aí o nosso carrão Vamos no DDG8 Classificado como semileito no piso superior E leito no piso inferior Saída 15h30 de São Paulo para Vitória Via Campos dos Goitacazes Agora vamos lá realizar o nosso embarque E nós vamos aqui na poltrona de número 3 É isso aí pessoal, vamos na panorâmica hoje Tchau! 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 São Paulo Colatina Colatina fica Fica, não fica na 101 Ela é meia fora da 101 É, fica ali no noroeste do estado Isso E na 101 segue João Neiva, depois Linhares Aí vai subindo Colatina é dobrando a esquerda É do outro lado É porque sai de João Neiva Aí seguindo a 101 Vai pra Linhares e São Mateus E a esquerda vai pra Colatina Quase 50 anos atrás eu vim pra aqui Então não tem a mesma idade Nasceu em 55 também 56 56, então vai fazer ainda 67, né? Não, não é Nasceu em 56 Não, acho que não Acho que fez a sua idade Eu acho que tá com 66, não? Não, não pode Eu sou de 55 Eu tenho 67 Não, eu vou completar em julho 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 Ah, sim Eu vou completar em julho 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 eu completo em 68 Olha os preencistas do meio Eu vou preparar eles não Mas teve um acidente aqui Acho que morto É, uma questão olhando aí Mas acho que já retirou do local, né? Não, eu vou completar em julho Vamos lá. 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 R$ 12,90 Enroladinho de salsicha R$ 8,60 Coxinha R$ 8,60 Kibe R$ 8,60 Temos mais alguns salgados aqui Também no valor de R$ 8,60 Self Service aqui é R$ 98,90 ao quilo Aí as opções aqui para janta Tem suco No valor de R$ 4,90 R$ 300,00 Aqui à frente mais algumas bebidas Olá, boa noite Bom, obrigado hein Refrigerante lata R$ 7,20 Aí ó Achocolatado Mescal no valor de R$ 4,50 Todinho R$ 4,90 Do Aravita R$ 4,90 também Vou mostrar aí o nosso carrão Veículo de 48 poltronas No piso superior E 12 poltronas No piso inferior Temos apoio de pernas Entrada USB Tomada R$ 110 Água disponível nos dois pisos Wi-Fi a bordo Tem também cortinas individuais E o carro aqui Ele é bem confortável pessoal Prefixo 50 146 É o Marco Polo G8 Paradiso 1800 TD Viação em Itapemirim 15h30 De São Paulo Para Vitória Via Campos Esporte São Bernardo Volksbus Aí ó Da prefeitura de São Bernardo do Campo O ônibus está escrito Tem a ver com o negócio esportivo Aí está escrito esporte É algum jogo Eles vão fazer por aí Realizar Eu acho que eles vão conhecer o Maracanã Estou chovendo ainda O que? Ele é novinho, né? Tem sete anos Ele? E o tamanho dele é assim? Não veste mais não Veste mais Veste mais Veste que ele não Comeu o gelo? Olha, vamos Está muito novinho Veste mais 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 Veste mais